É o lado sujo do mapa Existe vida no bueiro, meu champa A onda bate nos tapa Renascendo no cinzeiro, nós champa É nóis, irmão Salvador vs JP Salvador começa Eu quero ver, eu quero ver Ei, ei Ahn, ahn Boa noite Ah não, tá todo mundo morto Logo cedo, hoje ainda tem rolê, vem geral Aí, boa noite Boa noite Então vem geral assim, ó É só os índios mais pesados Da tribo que incender e cê batalha E cê batalha É só os índios mais pesados Da tribo que incender e cê batalha E cê batalha Então demorou, meu truta, sua cima que nem canta Não sou um amigo mesmo que eu nunca Fechei com pilantra, sinceramente Meu truta, cê tá achando esquisito Cê queria que a minha cima levantasse Um grito Tá achando esquisito, cê queria o quê, parceiro? Que eu viesse te elogiar Isso é sangue, eu sou verdadeiro Você é um bosta, é um lixo, eu tenho o que falar Se eu falasse que você era bom Eu ia mentir e os outros ia me cobrar Então você é um bosta, eu sou obrigado a te contar Se cê não gosta vai embora Cala a boca e vai pra lá É poucas ideias Aqui cê vem pra escutar E quando for falar cuidado com as suas palavras Até porque meu truta, você é muito fraco E com certeza sua cima não é nem um pouco elaborada Caralho, falou um bolão em JP Segura o D.O. 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 Ae, suas rimas é teto infantil Fala o que aconteceu Cê sabe né meu mano Aqui você morreu Suas rimas é tão infantil Que se eu mandar cê cala a boca Cê vai falar cala a boca Já morreu Ae, cuzão Agora já acabei Cê sabe né meu mano Nem você eu não me espelho Ae, nem você eu nem me assemelho Caralho, cê é feio pra porra Cê parece até meu joelho Cusão Agora eu vou chegar te matando Sabe mano Que o JR mano é mais insano Porque cê é o joelho E aqui não tem glóbulo Mas idiota na batalha Eu não permito rótulo Otário Cê não entendeu essa aqui Cê sabe mano Que agora Aqui eu me arrisco É tipo joelho e é parte do corpo Cê sabe eu sou Isaac Newton Fudendo sua hérnia de disco Vamo lá Barulho para as irmãs do Salvador JP 3, 2, 1 1 a 0 JP Necomece filho E ae família Cês tão desanimado Por que? Vai Uou 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 Eu nunca conquistei isso sozinho A rima não segura Que o joelho é no chão E a mente é nas alturas Tá entendendo parça Que eu chego na sessão Transmissão Fazendo free sempre com permissão Ae Pra ser abençoado e advertido Cê sabe né meu mano Essa é a adversidade Porque é a rima aqui que ecoa Essa é a cidade da garoa Foda-se os boy que tem diversidade Ae Tipo pra te advertir Nunca para te divertir Sabe mano que a rima aqui dispara Você é o Salvador Mano é o Cristo Redentor Porque quando cê rimar o Cristo põe a mão na cara Ae 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 Eu sou cara de joelho São joelho estourado Então hoje eu te chamo de joelho do Ronaldo É terra da garoa Cê tá de brincadeira Na terra da garoa A sua cima é cantareira Então presta atenção Que é poucas ideias Até porque a sua cima não agrada a plateia Eu pareço um joelho A rima ativa A minha cara é joelho O microfone é canela Anderson Silva Poucas ideias Mas deixa eu te falar É canela só que na rima é seca e vai quebrar Até porque meu truta cê sabe que é pra somar Hoje não quebra mais que minhas canelas eu fui lá calejar Ae Cê não entende né meu mano Até porque na minha frente você é MC de pose Eu falei de canela Mas no caso esse daqui é igualzinho arroz Porque é um MC doce E ae Vamo lá, vamo lá, vamo lá Grita pra um sol com muito barulho Barulho para as rimas do JP Salvador Mano cê tá mais peidado que tudo hein velho Pelo amor de Deus JP Uou Salvador Uou Jurados Três, dois, um JP Quer mão? Mãos para o JP Por favor Quem gostou das rimas do JP Olha aí também mano, ajuda eu Mãos para o Salvador Fica levantado, vou contar mano Pro Salvador JP Próxima fase, palmas para o Salvador aí família Djam Tchau Tchau Tchau